Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Eu não poderia deixar de passar aqui nesse vídeo pra falar o quê? O pessoal me pergunta muito, Catoj. O quê? Carol, vem de... Obrigado. Maravilha. Nós valorizamos todos os motoboys porque eles estão trabalhando nessa hora. Uma salva de palmas. Voltando ao assunto, as pessoas me perguntam. Carol, você tá comprando ou tá vendendo Bitcoin? O que você tá fazendo agora? E é isso que eu vim falar nesse vídeo com você. Porque é o seguinte, Catoj, quando sobe tudo, todo mundo quer comprar, todo mundo quer saber, ah, vou comprar, vou comprar. Pessoal, cuidado, né? Tudo depende da estratégia de carteira. Na data de hoje, dia 8 de janeiro, nesse ano, nós vamos começar com o pezão direito. O Bitcoin está sendo cotado, a moeda está sendo cotada, 219.889. E aí, muita gente me pergunta, Carol, você está vendendo ou comprando? Gente, eu estou vendendo, eu vendi Bitcoin. Porque, Carol, você está maluca, Carol, você fez isso, Carol, o Bitcoin está em alta. Gente, eu tive uma super valorização na minha carteira de 627% desde março do ano passado. E aí, é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Mas antes, Catochinho, comenta aqui embaixo com a gente. Você, nesse preço que está o Bitcoin, é hora de comprar ou é hora de vender? O que você acha? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião, é muito importante para nós. Compra ou vende Bitcoin? E aí, eu vou te ensinar na prática, tá? Como vender um ativo, como eu falei que eu vendi. E como fazer uma estratégia de rebalanceamento de carteira. Abre aspas, rebalanceamento de carteira é algo muito importante. Nas últimas semanas, Catochinho, eu até anotei. Só se falou em Bitcoin. Para você perguntar, Catochinho, ah, eu devo comprar, como é que eu compro? Por quê? O Bitcoin, ele subiu, ele foi um foguete, sem ré. Subiu, subiu, subiu. Para você ter ideia, Catochinho, eu até anotei aqui. De dezembro para cá, o preço do Bitcoin subiu 125%. De dezembro para cá. E só agora, nesse ano de 2021, só agora, em janeiro, já se valorizou 46%. Você tem noção disso, Catochinho? Tanto que subiu. Calma, menino de ouro. Nós estamos organizando a carteira do Catochinho. Catochinho, qualquer dia nós vamos mostrar a sua carteira aqui, viu? Você também está muito de migué, tá bom? Antes de vender a minha posição de Bitcoin, a minha carteira estava assim. Menino de ouro, coloca na tela, por favor. Eu estava com uma quantidade aí de 1,4664, um valor investido de 305.013 reais, preço médio de 35.109 reais, e somando a valorização, como eu citei, de março até hoje, mais de 627%. O que acontece, pessoal? Diante dessa crise, Catochinho, muitas pessoas vão buscar reserva de valor, e o Bitcoin fez o seu papel e fez muito bem, tá, pessoal? Porque a gente está numa crise, os investidores olham ali a reserva de valor, do que é escasso, do que pode proteger eles. E realmente o Bitcoin protegeu a minha carteira. Só que, gente, eu tenho uma estratégia de rebalanceamento, é disso que eu falo muito com vocês. O quanto que você quer ter de cada ativo na sua carteira, né? De renda fixa, renda variável, de determinada ação, de Bitcoin. E a minha estratégia é ter 5% na carteira. Se você aí, meu amor, quiser, tá, conhecer a minha estratégia de como, né, eu faço os meus investimentos, de como eu tenho a estratégia de investimentos na minha carteira, menino de ouro, deixa um card aqui, pra você ver, pra você dar uma olhada, o cachorro do vizinho, achei que não gostou do tema. Pra você dar uma olhada, meu amor, como é que a Carol, isso sou eu, mas pra você ter uma ideia, faço a estratégia de investimentos na minha carteira. Antes de eu falar o porquê, pessoal, como é na prática, né, a venda do ativo e o rebalanceamento da minha carteira, faz o seguinte, dá um like, né, Catocha, aquele like, como é que você chama? Esperto. Um like esperto pra gente, e comenta aqui, pô, Carol, a gente gosta desse tipo de tema. Por quê? Porque é pra você esse canal, não é pra ninguém, é pra você. Então, comenta aqui que a gente traz notícias do Bitcoin, enfim, se vocês querem de outras criptomoedas também. Pessoal, pensando na minha estratégia de rebalanceamento, o que aconteceu? Dos 5%, a minha carteira passou pra 12% em criptomoedas, mais que o dobro. E aí foi a hora que eu falei, peraí, tá na hora de fazer o quê? O rebalanceamento de carteira. Ter uma estratégia, meu amor, de rebalanceamento de carteira, tá, é necessária, é essencial, e o bom investidor faz isso. Por quê? Ele quer saber onde tá rentável, onde não tá, o que ele precisa mexer, o que ele não precisa. Então, isso é muito importante pra você, investidor. Cuidado, que às vezes você vai lá e investe muito mais na renda variável, às vezes não é o seu perfil de investidor, você vai investindo num ativo que às vezes você fala, opa, então tem que ter o rebalanceamento. O que eu fiz? Eu vendi uma parte dos meus Bitcoins, coloca aí na tela, Catochi, por favor, como é que eu fiz essa estratégia de venda? Eu vendi uma quantidade de 0,15699999, dando um total de R$34.524. eu reduzi o percentual de Bitcoin de 12% da minha carteira pra 10%. Aí você vai falar assim, Catochi, Carol, mas você acabou de falar pra mim que a sua estratégia é 5% na carteira, por que você não vendeu mais pra chegar nos 5% e vendeu pra chegar a 10%? Isso é a pergunta que todo mundo vai se fazer agora. E eu vou te explicar o porquê, meu amor. Aqui a gente traz fatos, traz argumentos, traz tudo, né Catochi? Exatamente. Tem que trazer. Por que eu não vende mais? Porque eu não quero pagar imposto. Eu quero o quê? Ficar isento de imposto de renda. E o Bitcoin, se você vende até R$35.000, você está isento de pagar a DARF. Vendeu? Eu até anotei aqui, coloca aí, Catochi, por favor, na tela. Em criptomoedas, você tem isenção de imposto de renda até vendas com lucro de R$35.000. Então, pra eu não ter que pagar imposto sobre o lucro, tá pessoal? Lembrando sobre o lucro, que seria em torno ali de R$20.000, o que eu fiz? Eu vendi menos, eu fui até o limite para não pagar imposto. Ah, ela é muito espertinha. Você aí já sabe. Detalhe, o meu preço médio, pessoal, era de R$35.000, tá? Então, eu ainda vendi Bitcoin, tive lucro e mantenho posição sim. Pra você que está perguntando sim, mantenho R$270.000 do meu patrimônio em Bitcoins. E aí, Catochi, uma coisa que me perguntam muito, Carol, aonde você investe em Bitcoin? Isso é a pergunta que mais me fazem. Detalhe, cuidado aonde você investe, porque eu já vi gente que perde, de repente, o pendrive ou não sabe onde está investindo. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu invisto, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar nesse link. Eu invisto no mercado Bitcoin. Por quê, pessoal? Porque é seguro, é a maior corretora da América Latina, está entre as 25 exchanges mais seguras do mundo. Então, Catochi, tem que ter segurança para investir. E tudo que eu trago aqui é porque eu faço, é porque eu provo, é porque eu mostro, pessoal. Tá bom? Então, é importante que você saiba aonde você vai investir. Como compra Bitcoin, Carol? Quanto? No mercado Bitcoin, pessoal, vai lá agora, é fácil, é prático. Clica no link aqui na descrição, abre tua conta, você consegue investir em Bitcoin a partir de R$50,00, R$100,00 para você começar devagar, ir sentindo e ir investindo. E aí vem a pergunta que me fazem. Carol, nesse momento, você acha que o Bitcoin continua subindo? Pessoal, Bitcoin é renda variável. Isso é importante de você saber. Por que eu estou falando isso? Catochi, eu falo isso em todo vídeo. Primeiro, cuidado com pirâmide que fala que é de Bitcoin. Pessoal, o brasileiro continua caindo nisso. Eu estou aqui para te defender. Não existe rentabilidade garantida. É renda variável. E segundo, ainda variável, nunca vai subir só em linha reta. Como ele subiu muito nessas últimas semanas, na minha visão, eu acredito que ele pode ter uma correção sim. E foi por isso que eu decidi, subir, 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 vender uma parte, que foi a minha estratégia de colocar o lucro no bolso. Agora vem uma pergunta chave, que é chave, chave, chave. Carol, mas ainda vale a pena comprar Bitcoin? Isso eu recebo toda vez. Gente, na minha visão, o Bitcoin já está se provando. E não é à toa que tem grandes bancos falando do Bitcoin. Está se provando uma reserva de valor. É um ativo que sim protege a carteira. Na minha visão, sim, é a hora de comprar. A gente não sabe o valor que o Bitcoin vai chegar, mas vai aos poucos. Compra devagar. Não é para colocar todo o seu dinheiro, meu amor. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Abriu a conta na corretora? É gratuito. Na faixa. Você não vai pagar nada para abrir? Vai colocando aos poucos. A gente não sabe. Coloca R$50, R$100, R$200, enfim, faz a gestão, vê o dinheiro que você pode colocar ali. Carol teve uma correção muito forte, porque a longo prazo, eu acredito muito no Bitcoin. Ele vem se provando uma reserva de valor e a longo prazo, eu acredito muito e acho que sim, ele vai subir o valor. No curto prazo, como eu estou falando, eu não sou bruxa, mas eu acho que vai ter uma forte correção. Pode ter correção. Carol, estou desesperado. Forte correção, o que eu faço? O que os grandes investidores fazem nessa hora? Sem desespero, manter a tranquilidade é uma ótima oportunidade para você ir lá e aproveitar o caixa e comprar, pessoal. Não é para se desesperar, se cair. Catochinho, seguinte, muitos de vocês me perguntam, Carol, mas como é que eu faço para investir em Bitcoin, para comprar o Bitcoin? Carol, posso começar com R$50, R$100? Sim, meu amor, e comece, tá bom? Vou deixar um card aqui ensinando na prática como que você compra Bitcoin a partir de R$50, tá bom? Não importa o dinheiro que você tem. Deixa eu te falar, eu tenho R$100, não vou investir. Vai investir sim, senhor, sim, senhora, esse ano. Nós vamos pôr os jatos de todo mundo aqui para voar, certo, Catoch? Vamos lá, passo. Bom, comenta aqui embaixo comigo. Você aí já investe em Bitcoin? Está vendendo? Está comprando? Está de olho? Comenta aqui embaixo comigo se você tiver dúvidas, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Deixamos aí, é só clicar o link aí da abertura de conta do mercado Bitcoin. Um beijo para vocês, viu, querido? Obrigado por cuidarem das minhas criptomoedas. Certo, Catoch? Um abraço. Por hoje é só? Finalizamos. Finalizamos. Vou ao Brasil. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns para você.